Bem, deputado Júlio Marreco, por cinco minutos. Presidente Marum, eu fiquei com a chave para fechar, né? Está todo mundo cansado aqui, já querendo ir para casa, mas eu não poderia deixar de falar um pouco sobre isso. E amanhã, claro, vou externar mais ainda, depois que eu tiver contextualizado aquilo que eu solicitei ao relator também de mudanças. Mas, assim como o Carimbão falou aqui, eu também votei contra o impeachment. O senhor sabe disso. E, naquela época que a gente estava no governo, apoiando o governo Dilma, já se falava em reforma da Previdência, já se falava-se em terceirização, e já se falava-se em melhoria na legislação trabalhista. Então, essa novidade aqui que estamos fazendo, reformando alguma coisa, e nesse momento a Previdência, não é nada novo. É uma necessidade de qualquer governo que estiver à frente do Brasil, porque a Previdência é um problema não só do mundo, e como nós fazemos parte do mundo, é um problema do Brasil. E nós estamos aqui enfrentando esse problema. E é claro que as discussões vão existir, e a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio, ela é real. O presidente Temer vem encarando essas reformas com coragem, como também, se fosse a presidente Dilma, ela estaria encarando, por necessidade e por coragem, essa reforma. Então, resume-se que precisamos fazer uma reforma, e essa reforma está se fazendo. discute-se aqui, como é a melhor forma de fazer justiça com ela. E aí, nós precisamos entrar em um consenso. Vejo aqui, discordo de algumas coisas, que é importante ressaltar, como, por exemplo, essa regra de transição. Ela não está bem clara para mim ainda, ainda tenho algumas dúvidas em relação a ela, mas ela é um problema que ainda me incomoda nessa questão. Vejo também aqui, como um ponto importante, a questão do trabalhador rural. As garantias com a mudança exclusiva apenas de dois anos para a questão da mulher, que é com 57 anos, e não mais com 55 anos. Como falei, me incomoda ainda um pouco essas regras de transição, principalmente em relação ao servidor, em relação aos professores, aos policiais, isso tem um incômodo realmente em mim, que está me trazendo desconforto de votar. Mas eu entendo que o relator vai trabalhar amanhã até o último momento, vamos tentar melhorar esse texto, vamos tentar lutar para que haja uma melhoria, mas, resumidamente, resumidamente, meu caro presidente Marum, essa reforma, ela é necessária, e não podemos ser demagógicos com a sociedade brasileira. Nós não podemos, nós somos representantes do povo, e não podemos agir com demagogia diante do nosso povo. Porque se não fizermos agora, nós vamos sofrer o colapso que aconteceu na Grécia. A Grécia, hoje, tem consequências gravíssimas com seus aposentados em função do que se deixou de se fazer. Não tiveram a coragem de enfrentar no momento certo. E hoje nós estamos enfrentando isso de forma tardia. Mas estamos enfrentando. Então, a reforma tem o meu apoio, vou trabalhar para melhorar esses números, e defendo, já coloquei a minha situação em relator, amanhã, com certeza, votaremos sobre o seu comando, presidente. E eu quero aqui falar também da questão, finalizar, com a questão da questão, o que falou aqui o meu amigo Chinagra, da questão do refis. Nós nunca fizemos um refis decente nesse país. É por isso que ninguém acredita nos refis que se faz. Porque nunca houve, nunca se trouxe uma realidade, um refis em que se pudesse pagar, que tivesse condições, e se elas são regras, joga aí, e você correria lá fazer o refis para poder tirar uma certidão e se beneficiar com alguma certidão do INSS para poder participar de alguma licitação ou receber algum recurso. Então, nunca houve um refis claro. E nós temos uma medida provisória aqui em que teremos a oportunidade de melhorar isso. Coloquei isso algumas vezes no ministro, no Rachid, onde a gente colocou uma forma tranquila e uma forma real de enfrentar um refis na situação que o país se encontra com dificuldades. Porque naquela ABC paulista, mais de 80% das empresas não estão conseguindo tirar sua certidão por conta de refis mal feitos. Aí fica essa história de que empresário quer refis. Certo? Só refis, refis e não paga o que está para trás. Temos que cobrar realmente a Previdência, temos que cobrar quem deve a ela para fazer justiça que se pague. Mas nós temos que fazer a reforma porque ela é necessária, senão amanhã ou depois estaremos chorando sangue porque não agimos aqui atrás para uma reforma melhor para esse país. Essas são minhas palavras e eu quero agradecer a oportunidade.